O monitor nós temos, muitas vezes eu deparo com situação caricato, tem graves, nem um aparelho para avaliar glicemia, se tem aparelho, não tem as fitas, às vezes vou na ronda de noite, dá-me 10 pares de luva, e eu deparo muito com 27RN, ou seja, crianças, bebês, recém-nascido, vou atender aqui. Está passando mal uma criança, não tem como socorrer, para além do ambiente. O enfermeiro, o desprezado, é o enfermeiro que está toda hora, às vezes o médico não está, mas o enfermeiro está. O enfermeiro, quantas casas que nós vivem? Nenhuma, conforme eu disse o meu colega. O enfermeiro não está a pedir só dinheiro, condições de trabalho, por quê? Eu vou ver alguém que está sucumbindo, está sucumbindo, eu tenho técnicas que possa desanimar, que possa fazer alguma coisa, mas não tem material, vou fazer o tiro. Obrigado. Qual é o nome? 549 enfermeiros. Nós estamos em greve, a cumprir com aquilo que é instituído pela greve. Os 500? Os 500 não, o quadro de enfermeiros não. Mas nesse momento... Quantos aderiram à greve? Todos os primeiros aderiram. O que está é a equipe de piquete. Ok. A equipe de piquete, que nos bancos de urgência, sala de pago, banco de urgência, onde tiver dois profissionais, vai ficar um, onde tiver três, ficam dois. E a cumprir é uma situação ampla. Ampla, não é só do hospital, mas é uma situação que abrange a classe de enfermagem. E se formos a falar dentro da enfermagem, até podemos falar das situações, das condições de trabalho que abrange não só o AMDA, mas também a própria nacional. Porque os enfermeiros, não é só o AMDA, os enfermeiros é amigo nacional. E neste momento, o AMDA levantou-se porque as situações são caóticas, são situações de trabalho, não são dignas. As condições sociais dos próprios profissionais, nós precisamos de condições de trabalho para nós podermos assistir às nossas populações. que é a razão da existência dos profissionais de saúde. Há quanto tempo está na profissão? Como enfermeiro, há mais de 30 anos. Sou enfermeiro e enfermeiro de cabeceira. Fui básico, promédio e licenciado hoje. Falou de condições de trabalho neste período todo. Se pode, de faculdade, tu estares num banco de urgência e te aparecer um paciente à procura do nosso serviço e não ter o material de biossegurança, não ter o antipirético, que é a base num banco de urgência. Não vamos citar os outros fármacos de primeiro socorro que deve ter a um banco de urgência. Isto é a parte fundamental. E nós sempre dissemos, é preciso que os profissionais sejam humanizados para serem humanizados. Não é termos um caderno reivindicativo, desde o 17 de fevereiro, já negociado no governo da província de Luanda. E até hoje, que eu te falo, nada resolvido. É triste. E o caderno, em nenhuma parte do mundo, é renegociado. Quando é negociado, tem que ouvir os bons feitos daquilo que é negociado, que é para podermos ver as boas intenções daqueles que nos representam como o governo ou como Estado de um país, para poder satisfazer aquilo que os profissionais anelgem para as populações de carecem. Qual é a situação social dos enfermeiros? A situação social dos enfermeiros é péssima. O enfermeiro é aquele que, quando vem trabalhar, se vive no casebre, como os governantes do meu país dizem. Se a chuva cair, voltar para casa e encontrar sua casa foi levada pela chuva. Porque não tem condições de residência, não tem um crédito de automóvel, não tem um crédito, o seguro de saúde, os profissionais de saúde não têm a casa própria. Os profissionais de saúde são esses que são necessários. São precisos no momento em que tem que prestar atenção à nossa população em péssimas condições. E quando estão enfermos, não há assistência médica-medicamentosa para os profissionais de saúde. Obrigada. 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 Obrigada.